Vamos dar início à sessão de hoje. O tema de hoje é o cisão, que é esta ave que vemos aqui. E o título que eu dei a este webinário é o que está a acontecer aos cisões. O cisão tem estado a enfrentar um declínio prolongado desde há bastante tempo e eu estive a tentar recolher informação sobre a situação desta espécie. Posso dizer que, no mínimo, é preocupante. Eu diria mesmo daquilo que eu conheço, que é uma das espécies que está numa situação mais preocupante no nosso país. E, portanto, a informação que eu vou apresentar aqui hoje é uma informação, enfim, bastante preocupante. Mas eu acho que é importante percebermos a situação atual da espécie para podermos depois avaliar melhor o que é que pode ser feito. O cisão pertence à ordem otidiformes. Até há poucos anos, o cisão, que é o parente mais pequenidade de tarda, estava na ordem gruiformes, mas recentemente a taxonomia foi revista e estas aves agora estão numa ordem própria, que é a ordem otidiformes. E a família chama-se otididê, que reúne 26 espécies a nível mundial. Em Portugal, tem dois representantes, que são o cisão e a tarda. O nome científico desta espécie é tetrax tetrax. Tem um comprimento medido desde a ponta do bico até a ponta da cauda, de 40 a 45 centímetros. A envergadura, que é a distância entre as extremidades das asas em voo, é 83 a 91 centímetros. Portanto, é uma ave, tem menos de metade do tamanho da ave de tarde. É como uma ave de tarde em miniatura. O cisão é o menívoro, alimenta, tem uma dieta que é composta em parte por invertebrados, em parte por matéria vegetal. Tal como acontece com muitas outras espécies residentes, a matéria animal é sobretudo consumida na primavera e depois no inverno, quando esse tipo de alimento escasseia, consomem mais matéria vegetal. Na primavera alimentam-se muito de hortóptoros, portanto, gafanhotos e afins. No inverno consomem sementes e folhas e outro tipo de matéria vegetal. Esta espécie se unidifica no solo, em terrenos abertos, por entre as ervas. Portanto, tem terrenos cobertos por ervas áceas. Tem uma postura que normalmente anda entre os 3 e os 5 ovos, embora possa ter apenas 2 ou chegar aos 6, mas tipicamente tem 3 a 5 ovos. O período de incubação é de 20 a 22 dias e as crias desta espécie são midífugas. Midífugas significa que mal nascem, saem logo do ninho. Isto acontece com várias aves, não é só por cisões. Há vários grupos de aves em que as crias são midífugas. Acontece, por exemplo, com os patos, que mal saem do ninho, começam logo a nadar. E as perdizes e as codornizes a mesma coisa, também são midífugas. As limícolas igualmente, as gaivotas. Há várias espécies que, assim que saem do ninho, assim que saem do ovo, mesmo sem conseguirem voar, conseguem logo caminhar e, portanto, não ficam presas, por assim dizer, no ninho. Ao contrário dos passariformes e das rapinas e de outros que são midícolas. Portanto, esses não saem do ninho até conseguirem voar. Os midífugos conseguem logo caminhar pouco tempo depois de nascer. E é o caso dos cisões. Portanto, eles nascem, conseguem começar a caminhar. Bem, o aspecto de cisão. Eu encontrei aqui umas fotos no Iverde e escolhi aqui algumas para ilustrar. Temos aqui o exemplo de um macho. Tem este aspecto, tem, assim, castanho. Isto é, como eu disse, é 40 a 45 centímetros. Portanto, é uma ave não muito alta, muito mais pequena que uma octarda. O macho, em plumagem do pecial, tem este aspecto, com a parte superior castanha, por baixo esbranquiçado. Depois, a parte que se destaca mais é o pescoço, assim, preto, com dois colares brancos. Depois, a cabeça, assim, mais cinzenta, castanhada. Este é o aspecto do macho só na primavera. Durante o inverno, os machos assemelham-se às fêmeas. Portanto, são todos castanhos. Ou seja, os machos perdem aquela cor preta no pescoço. Ficam iguais às fêmeas. As fêmeas são assim durante todo o ano, com este aspecto acastanhado. E, durante o inverno, os cisões juntam-se em bandos maiores. Uma imagem do cisão em voo. Vemos aqui um macho a voar. Vemos que é um macho porque está aqui com o pescoço preto, com este duplo colar branco. O cisão, ao contrário da ave tarda, que tem um voo lento e pesado, o cisão voa muito depressa. À primeira vista, quase parece um pato a voar, assim, com batidas muito rápidas. O que nós notamos, quando o cisão está a voar, é esta enorme quantidade de branco nas asas. A asa tem uma grande porção de branco. Às vezes surgem imagens destes bichos ao longe em voo, e destes, que podem ser cisões ou abetardas, e às vezes surgem discussões nos grupos de umas pessoas em que é cisão, outras pessoas em que é abetarda. Há uma forma muito fácil de distinguir nas fotos em voo, mesmo que estejam ao longe, é que o cisão tem as secundárias, que são estas penas interiores da asa. O cisão tem as secundárias brancas e a abetarda tem as secundárias escuras. Portanto, na abetarda temos apenas uma risca branca no meio da asa, enquanto que no cisão, tirando estas penas exteriores que têm em preto, no cisão há muito mais porção de branco. Quando o cisão está a voar, ouve-se normalmente um ruído característico, que é uma espécie de... Parece um silvo que se repete rapidamente. Esse silvo é devido a esta pena, que é a quarta primária a contar de fora, que é mais curta que as restantes, como podem ver, e, portanto, isto cria aqui uma espécie de passagem de ar, e esta passagem de ar provoca um ruído característico. Então, às vezes, quando estamos, assim, em zonas de habitat favorável, ouve-se o ruído, mesmo sem a vocalizar, mas só pelo voo, já sabemos que é um cisão. Até é um... Como eu disse, que corresponde à velocidade com que eles batem as asas. Eles batem as asas muito depressa, e o facto desta pena ser mais curta dá origem a sessão. É uma característica desta espécie. Bom, isto é, então, a apresentação do cisão, que é o tema da sessão de hoje. Eu agora vou mostrar aquela ficha que já tenho mostrado noutras apresentações, que é o Estatuto de Conservação. Começo pelo Estatuto de Conservação Global. Esta ficha está no site da BirdLife. Eu já apresentei esta escala anteriormente, mas para quem não conhece, isto tem diferentes níveis de ameaça. Temos aqui o LC, que é o List Concern, que são as espécies não ameaçadas. Depois temos o NT, que é o Ners Threatant, que significa quase ameaçado, que é o caso do cisão, está quase ameaçado. Não está considerado ameaçado, mas está, isto é uma espécie de categoria de transição entre os não ameaçados, e depois este conjunto de três categorias, que são as espécies globalmente ameaçadas, que é Vulnerável, Endangered, que é em perigo, e Criticamente em perigo. Depois este aqui é Extinct in the Wild, que é Extinct na natureza, e isto é totalmente extinto. E o DD é Data Deficient, que significa que a informação não é suficiente para avaliar. Portanto, o cisão a nível global está quase ameaçado. Estas avaliações são feitas pela IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Também há um estatuto a nível europeu. O estatuto a nível europeu é diferente, é vulnerável. Portanto, na Europa já tem um estatuto de ameaça, que é vulnerável. O estatuto a nível europeu consta de um documento que se chama European Red List of Birds. Portanto, é o livro vermelho europeu das aves, e que é um documento que foi publicado em 2015 e que é desenvolvido por um comitê que junta várias entidades, que inclui a Bird Life, a IUCN, o RSPD e outros. Portanto, há um conjunto, há categorias para a Europa que são diferentes das categorias globais. E há um documento com essa informação. Portanto, na Europa o cisão tem o estatuto de vulnerável. Em Portugal, o cisão também está considerado vulnerável. O estatuto em Portugal é definido pelo Livro Vermelho dos Vertebrados. O Livro Vermelho dos Vertebrados já houve dois. O segundo foi publicado em 2005. Neste momento está a ser preparada uma nova edição. Eu não sei o que é que vai ser decidido, porque eu não estou ligado à equipa que está a preparar o Livro Vermelho. Mas, de acordo com aquilo que eu vi e que vou apresentar, eu penso que existe alguma probabilidade de, em Portugal, ele passar de vulnerável para em perigo. Não sei exatamente, em pormenor, os critérios que são utilizados para definir isto. Em Espanha a situação é semelhante. Ele está vulnerável, mas a Céu, que é a Sociedade Espanhola de Orleitologia, já propôs que ele passasse para a categoria em perigo. Eu creio que em Portugal poderá fazer sentido ele transitar para esta categoria também, pelas razões que eu já vou apresentar a seguir. Mas isto é apenas a minha opinião e haverá certamente critérios técnicos de avaliação para decidir isso. Mas, portanto, só para referir que este Estatuto Vulnerável diz respeito à situação em 2005 e a situação, entretanto, degradou-se e degradou-se muito, como já vão ver. Bem, eu começo também a seguir, depois de apresentar aqui o Estatuto de Conservação, começo por apresentar a distribuição no mundo e depois vamos passar para o caso de vários países mais em detalhe, mas vamos ver a distribuição no mundo para percebermos por onde é que se distribuiu a decisão. Este mapa foi retirado do site Birds of the World e vemos aqui várias manchas de cor que apanham uma região do globo que compreende a Europa e metade ocidental da Ásia. As zonas que estão a rosado são as zonas onde a decisão ocorre apenas na época de nitificação. As zonas que estão a azul claro são as zonas de invernada e as zonas que estão a roxo são as zonas de permanência todo o ano, ou seja, onde é residente. O que nós vemos aqui é que há essencialmente duas regiões de ocorrência. Uma na Europa Ocidental, que apanha Portugal, Espanha, França e depois aqui com pequenas manchas em Itália e Marrocos também, portanto, Norte da África. E depois aqui uma outra região na Ásia que se estende desde a Ucrânia, abrange uma parte da Rússia, casa que estão, vai até à China e apanha aqui mais alguns países menores à volta. Portanto, essencialmente desde a Ucrânia até ao limite ocidental da China. Depois, estas populações são migradoras, invernam aqui na parte do Mediterrâneo Oriental, aqui na zona do Mar Caspo e certas zonas da Ásia, que será aqui para as bandas do Paquistão, Afeganistão. Aqui há uma parte da população que é residente na Península Ibérica e em França temos duas populações que mais à frente eu vou falar do caso de França. Para já vou só salientar que há aqui uma população residente no sul e há uma população migradora mais a norte e esta população migradora está aqui na época de edificação e vem invernar na Península Ibérica. Depois eu já vou desenvolver mais a situação de França e de Espanha. Para já, queria referir o seguinte, nós vemos aqui duas populações bastante separadas, mas isto não foi sempre assim. Ao longo dos últimos 100 anos, o cisão diminuiu imenso, imenso na Europa e eu agora vou apresentar aqui, sob a forma de cruzinhas vermelhas, os países onde o cisão desapareceu ao longo dos últimos 100 anos. Alemanha, Polónia, Áustria, Hungria, Itália Continental, Sicília, Bulgária, Roménia, Grécia, Sérvia, Argélia, Tunísia e Azerbaijão. No Azerbaijão ele ainda está pintado azul, porque aparece como zona de invernada, mas já não edifica. Portanto, como podem ver, é longa e eu nem tenho a certeza se isto está completo, porque há indícios que poderá ter-me edificado na República Tcheca, eventualmente na Croácia. Portanto, há casos em que é difícil ter a certeza, mas eu marquei aqueles em que se sabe que se extinguem. Portanto, isto é uma mancha bastante considerável. Houve uma enorme diminuição na Europa nos últimos 100 anos e se o cisão ocorria nestes países todos, basicamente podemos considerar que havia aqui uma mancha contínua global, porque a França, faz fronteira com a Alemanha, a Alemanha faz fronteira com a Polónia, a Polónia faz fronteira com a Ucrânia e aqui a Roménia também. Portanto, mesmo que a mancha não fosse completamente contínua, havia uma mancha global. Toda esta zona foi desocupada e agora temos duas populações bastante separadas entre si e que ainda por cima têm vindo a encolher cada vez mais. Portanto, desde logo, o panorama a nível europeu é claramente desfavorável. Houve uma enorme regressão na Europa. Agora alguns números sobre a população europeia. Eu começo por apresentar este quadro que foi apresentado, que foi incluído no Plano da Ação da União Europeia para o cisão, publicado em 2010. Tem aqui alguns números. Isto são números ainda um bocado antigos que depois já vou atualizar, mas para já temos aqui as estimativas da primeira década do século XXI e vemos aqui desde logo Espanha, que é o país com maior população, que tem aqui um intervalo de variação porque isto foi um censo, mas depois tiveram que ser feitas algumas tramplações, mas a população total andaria aqui pelos 70 e tal mil. Machos, machos. Reparem que a primeira coluna a seguir aos países diz o número de machos. Normalmente isto é o critério usado no censo de decisão é contar os machos que defendem territórios. É a forma mais fácil de fazer. Portanto, em Espanha andaria pelos 70 mil, em Portugal andaria pelos, creio eu, 18 mil, se não me engano. 18 ou 19. Depois, umas populações bastante menores da ordem dos mil e tal a 2 mil em França e escassas centenas em Itália, na Grécia já aparecia aqui com um zero e depois aqui números muito reduzidos na Turquia e na Ucrânia. Entretanto, portanto, este foi o que foi publicado em 2010, houve um censo de decisão em Espanha, em Portugal e em França em 2016 e eu vou apresentar aqui à direita os dados de 2016 e em Portugal isto caiu de 17 mil ou 18 mil e tal para 8 mil e 900 ou seja, em 10 anos que foi o tempo desde o censo anterior uma quebra de 49%. Isto é uma quebra muito acentuada. Em Espanha o panorama também não é muito animador caiu de 71 ou 72 mil para 38 mil 48% de queda portanto, nos dois países que tinham a maior parte que tinham e têm a maior parte da população de decisão houve uma queda de quase 50%. Em França o que aconteceu em França? Em França verificou-se uma situação curiosa aumentou 39% ou seja, França a mostrar aqui uma evolução contrária ao resto dos países. Eu agora já vou desenvolver cada um destes países para nós percebermos melhor o que está a passar e no final vou falar de França que é muito importante e interessante entendermos porque é que isto está a acontecer em França. Um quadro mais atualizado agora que saiu num outro documento da população mundial já com estes números que eu apresentei portanto, Espanha 38 mil Portugal 8 mil e 900 França 2 mil e 455 O que é que este quadro tem de novo? Tem aqui aparentemente em Marrocos já não existe ou já não há dados em Itália a população é residual e o total desta população ocidental que é esta da Península Ibérica França e Itália andará por 50 mil machos depois tem aqui dados da população oriental na Rússia cerca de 20 mil no Cazaquistão que também é um local importante para a espécie cerca de 20 mil depois números muito pequenos na Ucrânia na China e noutros países da Ásia que deve incluir a Turquia aparentemente e reparem aqui na coluna tendência em Espanha e em Portugal a diminuir em França atualmente é considerada estável e os dados disponíveis sugerem que sugerem que na Rússia e no Cazaquistão estará a aumentar portanto a população oriental está a aumentar a população ocidental está a diminuir ou de acordo com os dados mais recentes a população portuguesa representa 9% do total mundial e Espanha 41% isto são então os números mais atualizados disponíveis isto foi publicado neste documento que é bastante recente com dados da BirdLife de 2018 e que e que nos traçam um quadro atual da população mundial da espécie evolução da população europeia vamos ver aqui um gráfico este gráfico não é bonito este gráfico é feito pelo EBCC que é o European Bird Census Council que reúne censos dados comuns equivalente ao nosso CAC de diversos países europeus e podemos ver que nos últimos 20 anos portanto desde 1998 caiu o índice caiu dos 100 para os 30 portanto caiu 70% é uma queda muito acentuada ele já tomou a queda pelo menos há 30 anos este índice se apresenta aqui há 20 anos mas sabe-se em alguns países que há dados que mostram que eles já estão a cair mais atrás nomeadamente em França portanto este gráfico este gráfico mostra de forma clara a tendência de clima e é interessante notar aqui este pico em 2006 quem assistiu à apresentação da Rola Labrava eu chamei a atenção que na Rola Labrava em 2019 também houve aqui um aumento súbito e que na altura eu referi que é mencionado no relatório que é preciso ver se isto é apenas uma variação interanual ou se há uma recuperação pois o que parece ter acontecido aqui no caso de decisão foi exatamente houve aqui um aumento súbito num ano e depois retomou-se a tendência de queda no caso da Rola ainda não temos dados mas no caso de decisão foi isto que aconteceu daí que uma recuperação num único ano não seja suficiente e por enquanto não há sinais de inversão desta tendência vamos ver a situação em Espanha depois em Portugal e depois em França em Espanha eu apanhei esta imagem em dezembro quando estava a assistir a uma apresentação do novo Atlas Europeu e a certa altura apresentaram este exemplo do caso de Espanha em que se compara isto não é do Atlas Europeu isto são dos dois Atlas espanhóis que foram feitos o Atlas de 2003 que foi o segundo Atlas edificante espanhol e o terceiro Atlas que foi o Atlas 2014-2018 e se nós compararmos as duas imagens é notória a diminuição que houve nós vemos no primeiro mapa de 2003 vemos aqui várias manchas importantes elas não estão todas ligadas mas há várias manchas importantes e no segundo mapa vemos que a fragmentação é muitíssimo maior em particular na metade norte da península a espécie quase desapareceu já fica em muito poucas manchas mesmo na Extremadura que era uma zona importante houve uma diminuição clara a região mais importante para a espécie é aqui esta que se chama Castelha-la-mancha que é a que tem a mancha reparem que neste Atlas estava praticamente em todas as quadrículas quase não havia quadrículas sem cisão e no novo Atlas isto já está cheio de buracos e na Andaluzia também é a mesma coisa houve uma diminuição portanto há aqui um outro mapa que compara precisamente esta evolução aqui a leitura a legenda pode não estar muito perceptível mas eu explico as quadrículas vermelhas são as quadrículas em que a espécie desapareceu do segundo Atlas para o terceiro Atlas amarelas são aquelas onde estava presente e continua e azuis são quadrículas novas ora vemos que na metade norte da península está cheio de quadrículas vermelhas portanto a diminuição em toda esta zona é enorme na Galiza desapareceu da província de Orense tem aqui um restinho na província de Lugo e depois na província de Salamanca está quase tudo a vermelho e Zamora também embora eu tenha ali um núcleo na Extremadura a diminuição é menos forte mas também há bolinhas vermelhas no sueste peninsular é a zona onde apesar de tudo está menos mal portanto há aqui há aqui diferenças entre regiões mas a diminuição é claríssima há aqui um outro mapa de um outro documento que compara os resultados dos dois censos de decisão que foram feitos em Espanha este não é do Atlas é mesmo uma comparação das contagens efetivos e isto aqui tem manchas por províncias e as manchas mostram as variações nas densidades de machos entre os dois censos tem vários níveis de cor sendo que o preto representa a extinção ou seja a espécie desapareceu é o que acontece na Galiza na província de Lugo eu penso que ainda há alguns machos pouquinhos não sei porque é que ela está a branco mas é o restinho que há na Galiza e de resto se nós traçarmos aqui uma diagonal aqui desde o Elva até cá acima aos Pirineus o que está para cima da diagonal está quase tudo encarnado que significa 50% ou 75% de redução há aqui duas províncias a ver que é Leone e La Rioja mas são províncias com efetivos muito pequenos portanto isto não tem muita expressão no contexto nacional acima desta diagonal está quase tudo a vermelha ou seja reduções de 50% ou mais nas densidades de machos abaixo da diagonal a situação não é tão grave e sobretudo aqui nesta região de Albacete Guadalajara Cuenca e depois aqui algumas províncias também com densidades menores como Córdoba houve ligeiros incrementos ou houve reduções menos expressivas portanto parece haver um contraste entre o noroeste e o centro e a parte sul mais da costa mediterrânea onde a redução não foi tão acentuada no entanto as perspectivas do relatório da CEU é que nos próximos anos a diminuição se irá fazer sentir nestas zonas também de qualquer forma os números e a evolução não são nada animadores e como disse pior no norte do que no sul e pior na parte oeste do que na parte oeste isto só para fazer uma apresentação da situação em Espanha vamos agora ver mais em detalhe como é que tem evoluído a situação em Portugal eu começo por apresentar os dados dos dois atlas dignificantes que foram feitos os anos que estão nos retângulos referem-se à data dos trabalhos de campo do atlas e não à data de publicação que é posterior este é então o primeiro atlas das décadas de 70 e 80 podemos ver que o Cisão estava em praticamente todas as regiões do sul do Tejo e em alguns sítios do Algarve embora no Algarve tenha uma distribuição mais descontínua que não tem tanto a habitar e depois a norte do Tejo temos essencialmente beira interior beira baixa beira alta alguns sítios entre as os montes aqui uma bolinha perto dos areias também aqui nos campos de alfezerão perto das caldas da rainha no segundo atlas a distribuição que já tem uma grelha de 10 por 10 km a distribuição não é muito diferente há alguns buracos que têm a ver em parte com o facto de ser uma grelha mais fina mas podemos ver que continua a aparecer aqui no oeste continua a aparecer na beira baixa na beira alta e entre as os montes não aparece tudo nos areias que é um núcleo isolado aparece um pouco por todo o Alentejo aparece no Algarve eu quando participei nos trabalhos de estátulas cheguei a ver cisão várias vezes aqui no distrito da Guarda aqui nesta zona que é o Planalto de Rivacoa onde eles desapareceram desde há cerca de 10 anos neste momento já não há cisão nessa zona mas ainda havia e cheguei a vê-los em diversas outras zonas onde atualmente são bastante escassos portanto a sensação que eu tenho embora já tenha havido diminuições no passado a sensação que eu tenho da informação que eu tive a calcular é que a diminuição de cisão em Portugal se acelerou a partir de 2005 já vinha em queda é curioso quando nós comparamos aqui estes dois átulas a zona onde eu noto mais um desaparecimento é aqui no Rivacoa reparem aqui há uma série de bolinhas e neste átulas na direita o Rivacoa já está praticamente vazio talvez por alterações do sol e o regadito ter chegado mais cedo nesta zona não sei exatamente descrever as razões mas quando olhei para estes dois mapas foi o que me chamou mais a atenção foi a diminuição do Rivacoa mas como eu dizia eu creio que a diminuição se acelerou a partir de 2005 aliás o primeiro censo é entre 2003 e 2006 o segundo censo é em 2016 e então eu fui ao Iberd o Iberd também nos dá informação muito útil e comparei filtrei por ano e comparei todos os dados até 2015 e depois de 2016 a 2020 não incluí o ano atual portanto incluí os últimos cinco anos e incluí antes de 2015 eu noto que no Iberd como houve um aumento enorme de observadores há muitíssimo mais informação a partir de 2016 do que há nos anos anteriores só que alguns observadores como é o meu caso e conheço outras pessoas inseriram todos os seus dados históricos que tinham nos cadernos de campo e portanto também há informação antiga no Iberd e quando nós comparamos estes dois mapas nós reparamos aqui várias coisas eu vou começar de norte para sul entre as montes desapareceu não há registros desde 2016 na Vera Alta que eu até referi que tinha visto várias vezes aqui na zona de Rivacoa distrito da Guarda desapareceu na Vera Baixa que tinha diversos registros só há um no norte alentejano estamos a falar do distrito de Porto Alegre toda a metade do norte que tinha aqui muitos registros aliás eu cheguei a observá-los várias vezes nas zonas de Misa Castelo de Vido e outros concelhos à volta norte alentejano também desapareceu continua a existir aqui na parte sueste que é na zona de Elvas depois região de Lisboa e arredores havia várias bolinhas só há uma o litoral alentejano aqui desde o Sado até o Algarve praticamente desapareceu Algarve ainda tem nas extremidades mas com menos concentração de balões e no Alentejo aparece-nos agora aqui um grande buraco que eu julgo assim ao olho que é nas zonas próximas da Alqueva não sei se tem a ver com a Albufeira ou se tem a ver com a implantação de regadio portanto a diferença e isto são dados do Iberd reparem que isto são dados não sistemáticos mas eu saliento que de 2016 para a frente há muitíssimo mais informação no Iberd e no entanto há situações onde a espécie deixou de aparecer eu em portanto incluí aqui um quadro que é retirado de um relatório da CEPEIA que é o Estado das Aves em Portugal em que se compara os números dos dois censos de decisões e a análise está feita da seguinte forma está dividida entre o que são IVAs que são zonas importantes para as Aves e o resto este censo creio que foi só no Alentejo mas também fora do Alentejo a população é residual e então dentro das IVAs entre os dois censos houve uma diminuição de 25% fora das IVAs houve uma diminuição de 63% portanto fora das IVAs caiu quase 2 terços dentro das IVAs caiu menos eu já lá vou detalhar as IVAs portanto no total caiu os tais 49% que eu falei há pouco isto total em número de machos agora reparem que dentro das IVAs há aqui algumas diferenças houve uma IVA em que a população aumentou bastante que foi aqui no Rio Guadiana aumentou 73% houve uma que é de Castro Verde que é a mais importante para a espécie onde apesar de tudo a queda foi um bocadinho menor foi 8% é uma queda não muito expressiva agora houve outras em que são quedas de magnitudes bastante severas temos aqui Moura Mourão que era uma zona importantíssima para a espécie 77% Campo Maior 73% São Vicente que é perto de Elvas 66% e Torre da Bolsa que era um dos hotspots para a abertar das incisões que é o de 217 mais para 12 uma queda de 94% a decisão praticamente desapareceu de uma zona que era importante e portanto de uma forma geral estas quedas são muito muito severas há aqui uma ou duas exceções mas são severas e isto conduz ao total de 49% a situação em Espanha não vi os números tão com tanto detalhe mas creio que é semelhante até porque a queda em Espanha também foi 48% no mesmo período portanto como podem ver a situação não é de todo brilhante eu entretanto fui ao Iberd procurar qual era o maior registro de decisões que lá havia o Iberd permite-nos filtrar por quantidade e encontrei um registro de 800 decisões é verdade 800 decisões é uma observação do Hélder Costa precisamente da Torre da Bolsa que eu falei agora na zona de Elvas tem aqui um registro de 800 decisões de uma estimativa grosseira e por defeito de dois grandes bandos mas reparem na data 1990 isto foi há mais de 30 anos ou seja isto era numa altura em que o decisão era muito mais abundante hoje ninguém vê um bando de 800 decisões em Portugal portanto mesmo com muito mais observadores no Iberd muito mais gente a observar por todo o território a maior observação de decisão que existe em Portugal é de 1990 eu vi isto e pensei vou ver no meu Iberd que é a secção que tem as minhas observações qual é a maior observação de decisão que eu fiz eu já vi decisão numa data de ocasiões vou lá ver qual é a maior e encontrei aqui 160 não vi 800 vi 160 foi em Alcaria o Ruiva Conselho de Mércola vejam a data 1989 foi há 32 anos eu nunca mais voltei a ver 160 decisões e até tive a ver os meus registros só vi mais de 100 decisões em mais uma ocasião e desde meados dos anos 90 nunca mais vi um bando superior a 50 todas as minhas observações são menores portanto eu tenho que recuar mais de 30 anos para encontrar um bando desta dimensão eu próprio fiquei impressionado por isto então pensei eu vi a maior para o país vou ver isto por distrito e então para os 6 distritos do sul do país juntei a maior observação e o resultado está aqui em Porto Alegre é aquela que já vimos 800 observações Valder Costa em Santarém a maior observação de decisão é de 80 Santarém não tem tantos mas a maior observação também é de 1990 nunca mais se voltou a ver um bando deste tamanho em Santarém no distrito de Setúbal que tem umas zonas com potencial para a espécie na parte oriental do Conselho de Alcácer de Sal há uma observação minha de 52 é a maior observação no distrito de Setúbal também quase há 30 anos portanto nestes 3 distritos há 30 anos que estes recordes estão por bater porque nunca mais apareceram bando deste tamanho em Évora situação igual uma observação de 400 em 1990 em Beja de 500 em 1998 um bocadinho posterior mas mesmo assim com mais de 20 anos no Algarve a maior observação conhecida que é em Castro Marinho foi de 59 decisões foi em 2006 é um bocadinho mais recente mesmo assim já lá vão 15 anos e em Castro Marinho em anos recentes os bandos que aparecem são de meia dúzia já não são coisas desta dimensão portanto a diminuição do número de decisões que aparecem isto são quase tudo observações de final de verão ou de inverno que é quando se juntam os grandes bandos mas em todos os distritos onde a espécie tem alguma expressão quantitativa as observações maiores são antigas e em anos recentes aparecem muito mais baixos portanto aqui um outro indicador isto não é nenhum senso isto é apenas uma amostragem de uma base de dados de observações mas que me parece bastante significativa e que mostra que esta diminuição é generalizada em todas as regiões aqui umas imagens dos bandos de decisões apenas para mostrar que isto vai sendo ainda vão aparecendo bandos de algumas dezenas mas vão sendo visões cada vez mais raras aqueles bandos daqueles de 500 e de 800 são cenários que me parece que tão depressa não voltaremos a ver em Portugal ainda se vai vendo às vezes alguns bandos de umas dezenas também assim bandos de decisões a voar de vez em quando ainda aparecem 40, 50 mas os números tendem a diminuir como vimos uns apontamentos que eu também queria deixar sobre os movimentos das aves portuguesas já foram feitos alguns projetos de marcação houve um projeto que está mencionado neste artigo em que se marcaram várias aves na zona de Castro Verde e estas aves foram marcadas na época de reprodução e foram estudadas os movimentos e como podem ver eles fazem movimentos bastante amplos alguns vão aqui para o estuário do Tejo outros vão para o litoral alentejano onde também aparecem alguns no inverno embora em zona de reprodução já quase não há mas alguns aparecem no inverno outros vão aqui para outras zonas do Alentejo e foram marcados houve um que foi a Espanha e regressou e aqui foram marcados alguns na zona de Vila Fernando que é perto de Elvas também houve uns que ficaram pela zona houve outros que foram para a Espanha talvez para a zona de Mérida e houve um que fez um movimento mais amplo para a zona de Salamanca portanto eles fazem movimentos e é engraçado irem para o estuário do Tejo que é uma zona onde aparecem bastantes no inverno e o facto de eles irem direitinhos por aqui acima leva-me um bocadinho a querer que eles já sabem quais são as zonas boas para invernar e vão direitinhos por aqui adiante até ao sítio onde possivelmente vão acompanhar outros indivíduos que já sabem o caminho que há muitas aves que aprendem as rotas por imitação de outras que já fizeram o percurso sobretudo quando estamos obviamente a falar de aves que migram em banco mas é engraçado esta indicação depois também os dados sobre os movimentos das aves francesas em França também houve um projeto de LIFE no âmbito no qual eles fizeram marcação de indivíduos das populações ocidentais que são migradoras e então detectou-se onde é que elas depois aparecem na Península Ibérica aparecem aqui espalhadas pela Península pela zona central e reparem uma série de indivíduos em Portugal especialmente aqui na zona envolvente ao estuário do Tejo portanto alguns dos cisões que nós vemos na região de Lisboa e arredores no inverno não são aves portuguesas também aparecem algumas vindas de Castro Verde como vimos há pouco mas aparecem aves francesas porque estão seguidas por satélite e vieram invernar então ao nosso país é também um dado curioso saber que aqui no litoral português inverno são cisões francesas seguidamente eu passo a um outro aspecto muito relevante que são os fatores de ameaça o cisão está a diminuir há vários fatores de ameaça que estão identificados eu já vou referir aqui alguns intensificação da agricultura é talvez um dos fatores mais adversos aliás em muitas espécies tudo o que interfere no habitat e alterações do solo em muitos casos afetam negativamente a espécie florestação das terras agrícolas eles nidificam em pastagens e em pozios em prados e portanto eles não gostam de zonas com muitas árvores a florestação é um fator adverso a expansão de cultivos lenhosos que pode ser também comares e olivais e essas coisas construção de estradas que também conduzem a uma fragmentação do habitat albufeiras outro tipo de infraestruturas abandona agrícola e do pastoreio extensivo que resulta depois tem como consequência a intensificação utilização de agroquímicos que fazem diminuir o número de invertebrados e portanto diminui o alimento perturbação humana o cisão é uma espécie extremamente sensível à perturbação colisão com linhas aéreas e estes são os os fatores da ameaça que estão elencados no livro vermelho que é o tal livro que também define o estatuto da ameaça da espécie o livro vermelho para quem não conhece é este documento é um livro que foi publicado do ICNF em 2005 que agora está a ser revisto e relativamente a estes fatores da ameaça eu faço-me tal o seguinte os primeiros 7 que eu marquei com uma chaveta são todos referentes a alterações de habitat portanto dos 10 fatores que aí estão referidos 7 tem a ver com transformações alterações do uso do solo devido a cultivos intensificações a construção de infraestruturas e portanto é talvez a componente mais relevante a nível de diminuição da área disponível para a espécie houve também um estudo que foi feito sobre a mortalidade dos adultos ou seja para além de haver redução de espaço disponível para edificar houve um estudo aliás houve vários estudos que foram feitos e que concluíram que os adultos morrem por colisão com as linhas elétricas que era um aspecto que já estava mencionado no livro vermelho por abate ilegal ou seja embora esta espécie não seja simegética ela é algo de abate ilegal por colisão com veículos isto são causas antropogénicas e depois também há fatores naturais mas que também contribuem para a mortalidade que é a perdação seja por mamíferos seja por aves de rapidez isto está referido neste estudo que eu aliás agradeço a Joana Marcelino de ter me disponibilizado o acesso a este documento que faz um resumo de estudos que foram feitos em Portugal e em Espanha sobre a mortalidade dos adultos e que acresce a redução de habitais são fatores nós temos vários fatores de ameaça a atuar em paralelo e portanto eu agora vou mostrar umas imagens não são umas imagens muito bonitas mas que ilustram esta questão em primeiro lugar o abate ilegal isto é uma notícia que saiu em Espanha num jornal de Navarra e que refere um caso de pessoas que foram detidas por delito contra a proteção de fauna e que tinham várias aves no congelador entre os quais um cisão portanto abateram o cisão e congelaram o bicho é um dos exemplos de abate ilegal um outro exemplo bastante bizarro este foi um cisão que apareceu em Inglaterra o cisão é uma espécie muito rara em Inglaterra é divagante só que este cisão não foi observado por ninguém ele foi encontrado morto e descobriu-se que tinha sido morto a tiro portanto até na altura da notícia a polícia andava à procura quem é que teria morto um cisão em Inglaterra e porquê uma espécie que ainda por cima é tão rara alguém resolveu dar-lhe um tiro portanto não é só cá que existe este tipo de ações ilegais contra a fauna e a diversa da natureza em Inglaterra apareceu um cisão e alguém resolveu matá-lo outras situações são atropelamentos também já foi referido é uma das causas de mortalidade dos adultos aqui um exemplo de um cisão morto à beira da estrada em Badajoz e ainda aqui um caso esta imagem não é de uma cisão é de uma abetarda mas ilustra o problema que é as colisões com vedações há cada vez mais vedações nas zonas abertas nomeadamente no Alentejo e as vedações com arame farpada etc também são causa de mortalidade neste caso de uma abetarda mas com as cisões acontece o mesmo eu pus uma imagem de uma abetarda porque eu não encontrei nenhuma concisão mas acho que ilustra bem o efeito destas situações agora deixando os fatores de ameaça eu falo um pouco dos projetos de conservação que aconteceram em Portugal já foram feitos três projetos live o primeiro foi o projeto live a avifaunas de par em Castro Verde que ocorreu de 1996 a 1998 e que foi desenvolvido pela Liga para a Proteção da Natureza depois houve o projeto live cisão que foi desenvolvido pela CPEI entre 2003 e 2006 chamado conservação de cisão do Alentejo e depois um terceiro projeto entre 2009 e 2012 que foi o live de par e as novamente desenvolvido pela LPN este não visava apenas o cisão visava também à tarde o peneireiro das torres e foi também na zona do Baixo Salentejo portanto já foram feitos três projetos live em Portugal infelizmente a população de cisões continua a cair continua a cair a grande velocidade de algumas impressões que eu toquei com outras pessoas embora as medidas de conservação das espécies já estejam bem identificadas o que é necessário fazer a nível do uso do solo há muita coisa que falta fazer a nível legal por exemplo as EPEs as IVAs em muitos casos são os EPEs são zonas de proteção especial as EPEs nem sequer têm plano de gestão e não há qualquer tipo de medidas agroambientais portanto os estudos estão feitos as medidas estão identificadas mas não estão implementadas no terreno e portanto os fatores adversos a nível do uso do sol continuam a atuar e penso que isso explica uma parte importante da diminuição da espécie eu agora para terminar e para dar aqui também uma nota mais positiva a isto vou falar da situação de França porque a evolução em França tem sido um bocadinho diferente e acho que é muito interessante aquilo que está a acontecer em França e talvez seja possível a partir daqui encontrar soluções para contrariar o que está a acontecer em Portugal bem em França eu começo por apresentar também uma um mapa com a distribuição histórica esta era a distribuição em 1900 o Cisão ocupava mais ou menos a metade norte do país aliás está aqui está aqui com vários níveis de cor mas era comum as zonas onde era comum é apenas aqueles onde tem a tonalidade mais escura nos outros era raro ou ocidental ou de passagem portanto essencialmente a metade norte e depois havia aqui pequenos núcleos na Quitânia e aqui na região de Languedoc que é quase dos Pirineus mas essencialmente a metade norte isto era em 1900 mas 100 anos depois a situação é completamente diferente de acordo com o Censo em 2012 agora aqui as cores são um bocado diferentes mas com o Censo feito em 2012 isto são os departamentos franceses a espécie estava presente nas zonas marcadas a verde as zonas amarelo as zonas amarelo são as zonas onde havia menos de 10 machos portanto já há um número muito reduzido onde havia uma população residual e as zonas a vermelho as zonas vão desaparecer desde 2000 para cá portanto podem ver que na metade norte já quase não há a não ser aqui neste núcleo que é o núcleo que eles chamam centro-oeste que é a região de Poitiers Charente Vienne é a parte centro-ocidental depois este núcleo em baixo que eles chamam Arco Mediterrâneo o Arco Mediterrâneo vai desde a região de Languedoc até à Provence Provence que é aqui a zona do Estorron Lacro Camargue e é curioso porque nesta zona há 100 anos não havia cisão eles começaram a aparecer aqui no século XX e só começaram a reproduzir-se depois de 1950 portanto um bocadinho em sentido contrário ao que se passa no resto do país nesta zona tentava diminuir fortemente portanto a região centro-oeste e a região do Arco Mediterrâneo e agora vamos ver como tem sido a evolução populacional eles têm feito bastantes censos aliás França atualmente faz censos de cisão de 4 em 4 anos desde há 20 e tal anos e agora nós vemos aqui colunas de duas cores as colunas azuis referem-se à região centro-oeste onde havia quase 6 mil cisões em 1978 isto diminuiu em 20 anos diminuiu 95% foi uma das maiores quedas de uma única espécie numa região que há registro na Europa 95% em 20 anos caiu brutalmente e como podem ver praticamente não recuperou embora tenha estabilizado no Arco Mediterrâneo que é a parte de baixo que é a tal população sedentária a população que está na zona azul do centro-oeste é tal que inverno na Península Ibérica a população do sul que é recente que apareceu durante o século XX até se tem estado a expandir há que razões para isto a população que está na zona azul está numa zona onde tem havido cada vez mais intensificação agrícola isso pressionou imenso a espécie a população do Arco Mediterrâneo fica numa zona de pequena estepe onde desde o tempo dos romanos é feito pastoreio de ovelhas e onde recentemente foi introduzido um nos actos de culturas mas em regime extensivo e isso tem favorecido a expansão da espécie portanto aquilo que está a passar no sul de França é muito curioso porque a decisão começou a ocupar uma zona que não ocorria muito esta linha com os totais a vermelho refere-se ao número de machos cantores e aquele valor que eu apresentei há bocado refere-se à evolução desde desde o censo aqueles 39% que eu pus é desde desde este censo de 2008 até ao censo de 2016 portanto isto é aqui de uma nota da LPO que é o Ligo da Proteção de Esvazor a recuperação em França a recuperação em França além do que se verificou no Arco Mediterrâneo foi feito um estudo muito engraçado numa área piloto no Centro-Oeste portanto naquela população que teve o maior clínio populacional e foi feita uma área de estudo e eles introduziram algumas medidas que tiveram resultados muito satisfatórios nesta área de estudo havia cerca de 50 machos em 1995 isto continuou a cair caiu para 5 machos em 2003 e depois começou a aumentar eles andaram a estudar isto e a tentar perceber porque é que isto diminuía então perceberam que por um lado havia um enorme déficit de produtividade das feiras havia 30% das ninhadas que eram simplesmente destruídas por causa dos trabalhos agrícolas eram destruídas pelas máquinas depois mais 10 ou 20% que eram abandonadas portanto 50% abandonadas pelas fêmeas devido à perturbação por exemplo metade das ninhadas nem sequer nem sequer chegava a dar crias e das crias que nasciam só 20% é que sobreviviam porque as outras morriam à fome por falta de alimento sobretudo os gafanhotos por causa da utilização de pesticidas agroquímicos etc portanto ou as ninhadas não sobreviviam ou as crias morriam portanto com pouca produtividade e como os adultos vão morrendo há cada vez menos decisões então o que é que eles fizeram? introduziram aqui umas medidas esta zona foi classificada como rede Natura 2000 fizeram também um programa de reintrodução com alguns decisões embora esta espécie seja extremamente difícil de criar em cativeiro portanto isto foi aqui uma componente adicional mas classificaram como zona natura e depois introduziram aqui uma figura legal que é fizeram aqui também os contratos pelos agricultores para fazer uma gestão menos intensiva do território e para criar alguns poosios e pratos pelo meio fizeram esta coisa que é o CAD que se chama Contrato de Agricultura Radio Rabo portanto Contrato de Agricultura Sustentável que mais tarde isto passou deu lugar aos maetes que são as medidas agroambientais agroambientais territoriais portanto há aqui uns contratos com os agricultores que obviamente há uma compensação financeira para criar para criar habitar para a ocisão paralelamente eles foram pesquisando onde é que havia os ninhos e conseguiram também convencer os agricultores a atrasar um pouco as ceifas que muitas vezes davam origem à destruição de ninhos resultado isto de 5 machos em poucos anos multiplicou por 5 e chegou acima dos 30 isto é apenas uma área piloto mas que mostra que com determinadas medidas é possível inverter esta tendência de queda e isto é extremamente relevante isto está referido neste estudo que está aqui no título e portanto e foi assim com este tipo de situações que se conseguiu travar o declínio é claro que a situação a população do centro-oeste ainda está numa situação extremamente precária porque são apenas 300 machos isto é muito pouco mas apesar de tudo não desapareceu e agora neste momento estão a tentar segurar esta população e ver se se consegue expandir portanto apesar de tudo apesar do declínio ter sido brutal há aqui alguns sinais que permitem ter esperança de que com as medidas corretas seja possível inverter isto em França há também aqui um outro aspecto muito relevante é que depois de ter sido feito um programa LIFE foram feitos dois planos de ação para o Tarte de Canepetier que é o Cisão em francês o primeiro 2011 a 2015 e o segundo que começou agora 2020 aliás este terceiro acho que o primeiro foi o LIFE depois há o segundo plano e o terceiro plano que vai de 2020 a 2029 reparem que ambos os planos têm aqui a chancela da República Francesa do Ministério da Ecologia que depois aqui mudou de nome mas ou seja isto são planos nacionais feitos pelo Estado não são apenas planos de locais ou planos feitos por pequenas organizações isto para ser levado adiante tem realmente que envolver o Estado tem que ser e este plano de ação isto é uma coisa sem páginas ou mais parece-me e portanto está detalhadíssimo sobre o que é que tem que ser feito para conseguir realmente criar condições para esta espécie uma nota também naquele estudo num dos estudos que foi feito eles verificaram que quando criaram condições para os cisões se voltarem a estabelecer houve uma série de outras espécies que frequentam habitados agrícolas como as lavergas que também começaram a recuperar portanto este tipo de recuperação de habitat não favorece apenas o cisão favorece outras aves que também frequentam os mesmos meios este programa de plano de ação também deu origem à criação de um website sobre o cisão que eu acho que vale a pena visitar portanto é um site que está ligado ao plano nacional de ações é um site oficial que é o tartcanapetierre.fr que digamos podemos chamar assim é o site nacional de cisão em que está disponível toda a informação relevante daquilo que está a ser feito para a conservação desta espécie e eu quis apresentar aqui estes exemplos de França porque me parece que há aqui algumas coisas algumas ideias muito interessantes que me parece que estão a dar resultados e que poderia fazer sentido pensar em fazer algo semelhante no nosso país também termino então com um resumo daquilo que vimos aqui sobre o cisão o cisão sofreu uma regressão generalizada na Europa desapareceu de inúmeros países europeus que eu marquei lá com as cruzes no mapa em Espanha houve uma diminuição acentuada de 48% em pouco mais de 10 anos em Portugal também desapareceu praticamente da totalidade das regiões do Norte do Tejo há um declínio acentuado no Alentejo de 49% também em 10 anos vimos também que há múltiplos fatores de ameaça quer de alterações de habitat quer de outras infraestruturas e colisões abate ilegal são fatores que são adversos a esta espécie e por fim vimos que em França diminuiu muito no passado em termos da área de distribuição mas que em anos recentes tem recuperado em algumas zonas e portanto em França conseguimos estabilizar esta diminuição e espera-se pelo menos que este caso francês permita tirar ideias para conseguirmos também ter bons resultados em Portugal com isto termino esta apresentação espero que embora as informações não sejam realmente as mais agradáveis de ver mas espero que isto tenha contribuído para saberem ficarem a saber mais sobre a decisão porque eu acho que é importantíssimo sabermos conhecermos bem a situação atual para depois se poderem tomar as medidas melhores mais adequadas que permitam continuarmos então a ter esta ave nos nossos campos